da Volta à França em Bicicleta. A Universidade do Porto é a primeira instituição de ensino superior nacional a criar conteúdos para o Instituto Cultural da Google. Agora, a razão é o Porto Património Mundial. Trata-se de uma exposição que mostra a cidade entre o passado e o novo e é um projeto desenvolvido pelos alunos de mestrado em História da Arte Portuguesa. Porque são as tecnologias que tornaram acessível a cultura de todo o mundo para todo o mundo. Porque as plataformas digitais ajudam a conhecer ou redescobrir as obras de arte, o património ou a herança cultural de e em qualquer pedaço do planeta. Porque agora a arte e a cultura estão comumente à distância de um clique. Da ideia passou-se à exposição. Em conversas de bastidores surgiu esta possibilidade e a demonstração da vontade da parte da Google de trabalhar com Portugal. E por que não nós? Um outro olhar sobre o Centro Histórico do Porto, em português e em inglês. Fotografias que mostram a cidade entre o passado e o novo e que surge de uma proposta dos alunos de mestrado em História da Arte Portuguesa da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Muitas vezes questionam-nos, mas para que é que serve a História da Arte? Às vezes a ideia convencional é que serve apenas para apreciar e ficar deslumbrado. Mas nós fazemos muito mais do que isso. O nosso objetivo último é comunicar para valorizar. E só assim se consegue valorizar o património. E este património que foi classificado pela Unesco em 96. E por isso também o objetivo desta parceria é ser muito simples. Partilhar a herança cultural de um lugar, o Porto, a todo o mundo e da forma mais acessível, gratuita e democrática que há, a internet. O Google Cultural Institute é mais uma janela. É uma plataforma onde mais de 700 organizações culturais do mundo compartem mais de 6 milhões de documentos históricos, de obras de arte. Assim que realmente é uma grande oportunidade para o mundo inteiro para descobrir mais sobre esta cidade. A Universidade do Porto é a primeira instituição de ensino superior nacional a criar conteúdos para esta plataforma do Google. A primeira que pode dar o passo para que tantas outras portuguesas, claro, se proponham a divulgar e partilhar o que de tão vasto e rico tem o património e a cultura portuguesa. A exposição sobre o Porto, o património mundial, está já aberta ao público.